Sou a professora Neucia Antônia Pabes e nós vamos trabalhar nesta semana sobre modalidades de pesquisa e instrumentos de coleta de dados para a pesquisa. Em linhas gerais podemos dizer que existem dois tipos de pesquisa, a pesquisa de campo e a pesquisa bibliográfica. Nesse momento nós vamos tratar da pesquisa bibliográfica. A pesquisa bibliográfica é aquela que é feita em livros, em materiais escritos, ela pode ser feita em diversos espaços. Por exemplo, nós temos muitos sites disponíveis, sites que devem ser confiáveis, onde o acadêmico pode fazer as suas pesquisas. Também pode fazer pesquisas em jornais e outras fontes. Mas o espaço maior para a realização da pesquisa bibliográfica é a biblioteca. Nós estamos na biblioteca da Unicentro, Campos de Irati, com a bibliotecária Carmen, que vai nos falar sobre o assunto. Carme, considerando que a biblioteca é um espaço por excelência para a realização de pesquisas, da pesquisa bibliográfica, como fazer uma pesquisa na biblioteca? Em primeiro lugar, quando o leitor vem à biblioteca, ele tem em mente um assunto para ele terminar, ordenado, correto? Mas para ele pesquisar, eu gostaria muito que ele tivesse ideia de como se organiza esses assuntos. Nós organizamos a biblioteca por autor, título e assunto. Primeiramente, nós temos a classificação decimal de Dewey, que foi criada em 1876 por Melvin Dewey, para classificar os assuntos. Então, começa no 00 e vai até o 99.999. Nada é inventado, tudo é logicamente colocado, certo? Então, vejamos assim, eu tenho o livro do Russell, ele está classificado no 160. O que seria um 160? 160. Dentro da classificação decimal do Russell, o 160 é lógica. Aí nós temos a tabela de Cater, que nos ajuda também. Que o primeiro, aqui, seria o assunto, classificação decimal do Dewey. A segunda carreirinha, entre aspas, carreirinha, seria o autor ou a entidade responsável pelo título. E o terceiro, a terceira fila, seria as três primeiras palavras do título. Pode constar ainda, na etiqueta de lombada, neste número de chamada que nós denominamos, volume, número de exemplares, correto? Para nós chegarmos a este título, nós vamos ao nosso computador, que é de consulta. Nós utilizamos o PHL, é o Personal Home Library. Existem muitos tipos de programas e de sistemas para biblioteca. A Unicentro tem este, PHL, para a nossa intimidade. Ali você vai escolher palavras-chave. Sempre palavras-chave, porque se você for pesquisar o Karl Marx, se você colocar Marx, vai aparecer na tela tudo que nós temos dele. Se você colocar o que? Capitalismo, também é um assunto que vai aparecer em tela. Então, é autor, título e assunto, tranquilamente vai aparecer na tela. E você vai copiar ali o número de chamada para localizar. Então, se você observar na biblioteca, em todas as colunas, tem números. Então, esses números direcionam você para o teu assunto. Por exemplo, se você quer alguma coisa, 300, educação, 370, você vai olhar, o 370 vai ser naquele corredor. Certo? Quando nós não temos o título que você precisa, nós fazemos empréstimos interbibliotecários. Nós solicitamos a Biblioteca Pública do Paraná, ao Seriteg, ao Santa Cruz. Nós fazemos este empréstimo interbibliotecário. Mais alguma coisa? Professora, gostaria que eu explanasse para você? Eu acho que é ok. Ok? Não sei se precisa complementar, que serão as informações prestadas de grande valia para a orientação dos nossos alunos. Ah, muito obrigada. Então, eu espero que os seus alunos venham à nossa biblioteca para... Com certeza virão. Porque pesquisa é o resto da vida, não é só no trabalho acadêmico. Carmen, agradeço pelas informações e tenho certeza que serão de muita valia para os nossos alunos para o encanhamento das suas pesquisas e que eles virão à biblioteca para fazer as consultas. Ah, eu vou aguardá-los com certeza. Obrigada. Com certeza. Pesquisa é para o resto da vida, não é só no tempo acadêmico. Não é só no tempo acadêmico, não é só no tempo acadêmico.